Fala pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel no vídeo de hoje pessoal Tô trazendo aqui mais um app pagando aí, um app novo pagando pessoal no PagBank, beleza? Pagando bem fácil e pagando na hora Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal E ativar aqui o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal Caso você queira participar de um grupo que eu tenho no Facebook com mais de 32 mil pessoas Onde você vai poder compartilhar links, códigos e prova de pagamento de aplicativo O link vai estar na descrição Vai ser uma boa você estar para o grupo porque você vai ter um alcance aí de mais de 4 mil pessoas por publicação Então você vai ganhar com referência e vai estar compartilhando seus ganhos aí com a galera no grupo Se você quiser participar de 4 grupos que eu tenho no WhatsApp, o link vai estar no comentário fixado E se você tiver qualquer dúvida é só me seguir aí no Instagram e me chamar no direct Então pessoal, já estou aqui na minha conta do PagBank, beleza? Então se você não tem pessoal e quer criar uma, acesse o link aí no comentário fixado Que você, criando pelo link pessoal, você já ganha aí 20 reais de graça já para você estar utilizando, beleza? Então o link vai estar no comentário fixado Clicando aqui pessoal em extrato, certo? Vou estar mostrando aqui para vocês o comprovante de pagamento aqui pessoal De 1 real, pagou na hora, beleza? Pagou aqui também pessoal, 54 centavos, certo? O mínimo de saque pessoal nesse aplicativo aqui é de 2 centavos, beleza? Então vários pagamentos aqui de 2 centavos, certo? Então aqui de 17, beleza? Logo em seguida aqui pessoal, vou estar mostrando para vocês como você vai estar utilizando o aplicativo E vai estar ganhando um dinheirinho extra aí pessoal no PagBank Então pessoal, já entrei aqui no aplicativo, beleza? Logo em seguida aqui você vai ter a recompensa diária E aqui você escolhe qualquer um desses aqui, beleza? Então vou explicar para vocês pessoal que é importante você estar pegando Porque os diamantes ali, certo? Eu tenho 10 diamantes, 43, certo? Então aquilo ali significa que eu tenho 10 centavos, beleza? Então aquelas violetas ali pessoal, vai servir para mim estar comprando giros Esses dados aqui, certo? Então até a opção aqui é obrigado se eu não quiser Mas vamos clicar aqui pessoal nesse azul, certo? Vai abrir um anúncio aí, beleza? Enquanto isso não esqueça de deixar o like pessoal Estou deixando o seu like, você vai ajudar muito aqui o crescimento do canal E vai estar ajudando a engajar o vídeo para mais pessoas, beleza? Então não esqueça também de estar compartilhando esse vídeo aqui nas redes sociais, certo? Então acabou o anúncio, ganhei aqui pessoal 19, 0,19 diamantes Já aumentou lá E para mim estar ganhando é só você clicar aqui nesse dadozinho, certo? Vai aparecer ali a quantidade, ganha ali pessoal, certo? Dou letras, vamos girar de novo E apareceu 2 Quando aparecer essa caixinha aqui de baú pessoal Você clica nela, vai aparecer outro anúnciozinho aqui E com isso você vai estar ganhando os diamantes, beleza? Você só vai ganhar os diamantes se você assistir aos anúncios, certo? Então aparece aquela caixinha lá, você acertou nela Você já vai e clica para estar assistindo o anúncio, certo? Então ganha aqui mais 0,19 E aqui é só você ficar girando, beleza? Então pessoal, você vai ganhar um giro a cada 13 minutos aqui no aplicativo, beleza? Então a cada 13 minutos você vai ter um giro grátis Então ó, apareceu essa opção aqui E com 1 milhão pessoal, eu posso estar pegando mais giros de dados aqui Certo? Então vamos clicar aqui em não Que eu já tenho ali Vamos juntar mais Apareceu aqui ó, para me destravar também Isso é tipo uma raspadinha Você clica, vai aparecer o anúncio E depois você vai estar passando o dedo pessoal E vai estar ganhando também aí Diamantes, beleza? Então é um aplicativo bem fácil, bem da hora Esta opção aqui pessoal, ela não paga, beleza? Ela não paga Colocaram aqui só para interter os usuários do aplicativo Mas não paga não Esse GIF de card aqui de 100 E esse Galaxy Note 20 não paga pessoal Certo? Você vai utilizando, vai jogando Depois eles eram lá, certo? O que você ganhou Então para o vídeo não ficar muito grande Vamos clicar aqui em não E aqui você já vai estar passando de ilha Beleza? Você vai estar passando de ilha Vou estar mostrando para vocês aqui Como está fazendo o saque também no aplicativo Beleza? Então já estou em outra ilha aqui pessoal Já desbloqueei várias Certo? E clicando aqui ó Em invite pessoal Cada amigo que você convida, certo? A cada 5 amigos que você convida Você pode estar resgatando um real aqui Beleza? E clicando aqui ó Na sua quantidade de moeda e diamantes Aqui ó Nesse ícone amarelo Certo? Tem a opção aqui ó Retirada pessoal De 10 centavos Certo? Tem a retirada Não, de 2 centavos De 20 E aqui ó Eu passando pessoal Mais um a ilha aqui ó Passando um nível Certo? Eu já posso estar retirando o aplicativo Paga na hora Clicando aqui em registro ó Tá todos os saques que eu fiz E recebi da plataforma Beleza? Então App bem fácil Bem da hora para você Tá ganhando dinheiro Clicando aqui ó Nessa casinha pessoal Onde você vai estar podendo Adquirir aí ó Os dados Certo? Os giros Então Aqui você pode estar ganhando 5 Assistindo o vídeo Aqui você pode estar pegando mais 20 Agora você tem que ter 20 milhões de doletas E aqui você pode estar pegando 50 com 40 milhões de doletas Beleza? Então é um aplicativo bem fácil Bem da hora pessoal Se você quiser estar utilizando O link vai estar aí no comentário Fique sabe Beleza? Então Se você gostou Não esqueça Deixar o like E inscrever-se aqui no canal Obrigado pelo acesso É nóis Tamo junto E até a próxima